Recado ao prefeito, atual, ao futuro prefeito, aos atuais vereadores, futuros vereadores, professores de história de Rolândia. Rolândia começou a data do aniversário, o marco zero, 29 de junho de 1934. Isso já foi decidido lá no passado, foi pesquisado. Eu entrei com uma ação popular para reconstruir o Hotel Rolândia. Ele foi reconstruído. 28 de janeiro, emancipação. Agora, não é porque Johnny Leman mudou a comemoração para uma data errada que eu vou concordar. Vocês podem fazer o que quiserem, mas para eu desistir dessa luta em voltar a comemorar no 29 de junho, só se vocês me matarem. Tchau, tchau. Tchau.